Dani, como é que tá? Como está a cena? Boa noite, gente. Minha câmera não tá funcionando por alguma razão. Queria agradecer a todo mundo por fazer vibrações pra ele. Ele tá num estado parado. Como é que fala? Estagnado. Não tá piorando, graças a Deus. Então, eu queria agradecer que eu tenho certeza que a força de todos vocês vibrando. Muito obrigada. De coração. Que bom. Fico feliz que ele tá estável, Dani. Sim, obrigada, gente. Eternamente. Obrigada. Continuar nessa vibração pra ele sair do estável e ficar bem. Sim, com certeza. Agora, essas próximas duas semanas são as principais, porque tem que ficar isolada. Então, força na peruca. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Maravilha. Bom, o Exterminador do Futuro já chegou. Nós estamos aqui. Então, a gente vai começar a fazer a nossa preparação, né? Que sempre é importante pra esse encontro maravilhoso da gente estar aqui se apoiando, se fortalecendo, né? Graças a Deus. A parte boa é essa. Então, como sempre, a gente quer um voluntário, assim, que nos ajude pra fazer essa preparação, que é a alma boa que pode fazer isso hoje. Parece que a alma boa vai ser o Marcelo Falcão hoje. Então, você prepara pra gente, por favor, Marcelo. Então tá. Então, vamos nos sentando comodamente, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, lembrando que nós estamos num universo de amor. Então, vamos respirar esse amor, expirando gratidão por nós estarmos aqui hoje, pedindo pros nossos mentores espirituais que inspirem os nossos apresentadores e que nos inspirem também os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente tenha ouvidos de ouvir, coração de sentir, para que todos os ensinamentos se transformem em pensamentos, para que esses pensamentos se transformem em palavras e para que essas palavras se transformem em ações. Dessa maneira, a gente mude o nosso jeito de ser, o nosso jeito que a gente se apresenta ao mundo, fazendo-nos, a nós mesmos, mais dignos dos ensinamentos amorosos de Jesus. Nós pedimos, nessa noite, muita luz para as nossas mentes e muita tranquilidade para os nossos corações e que a gente possa aproveitar cada momento. E que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado, Marcelo, querido, por tudo o que você nos deseja. Que Deus ilumine, de fato, hoje os nossos expositores, que a gente vai começar, então, nessa primeira parte com a Sani. E depois, hoje, temos um convidado especial, que é o Exterminador do Futuro, que vem nos dar a aula. Então, vamos lá, Sani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Sani. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ai, estou animada. Bom dia. Olha, nossa, é bom dia mesmo. Estou até... Tem que fazer assim, colho. Bom, gente, hoje é muito legal a parábola que a gente vai falar hoje, que é a parábola do grão de mostarda. Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar dessa parábola, porque ela é muito famosa, né? E aí eu vou perguntar para vocês. Vocês conhecem o grão de mostarda? Sim. Eu vou confessar que eu não conhecia o grão de mostarda, até conhecer a Sani, porque eu já tive essa aula com ela e ela me apresentou o tal do grão de mostarda. Olha aqui, gente. Olha que pequenininho que é. Coloquei até essa foto do dedo, porque, tipo, são diâmetros. Todo mundo sabe, né? Porque essa palavra já é bem comentada e todo mundo sabe que é pequeno, mas ninguém... Vocês imaginam que era desse tamanhinho, assim? É de, tipo, milímetros? Olha que pequenininho. Eu estou chocada. Tipo, eu sabia que era pequeno, mas... Olha isso, gente. É muito pequeno. É tipo um grãozinho. E aí, sempre quando, né, Jesus conta essa parábola, ele diz que vai se tornar, né, um grãozinho desse tamanhinho, vai se tornar numa árvore gigantesca, que é a árvore da mostarda. E olha o tamanho da árvore. Esse grãozinho aqui do lado se tornou desse tamanho. Gente, é muito grande. Olha aqui, uma outra dela. É muito gigante, né? Então, vamos contextualizar para entender o que Jesus quis passar para a gente quando ele fez essa comparação bem distante uma da outra, né? Vamos lá. Essa parábola do grão de mostarda está em Mateus, capítulo 13, versículo 31. E está também em dois evangelhos, né, do Marcos e do Lucas também. E ela diz assim, Olha isso, gente. Ele está dizendo, né, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então, peraí. O reino dos céus é minúsculo, igual a gente acabou de ver. O que vocês entendem com essa afirmação de Jesus? Vamos lá. Animados. Eu que estou aqui acordada às seis da manhã e vocês que estão aí, vocês têm que estar mais animados que eu, pelo amor de Deus. Estou esperando. O que vocês entendem disso? Jesus quis dizer que o reino dos céus é desse tamanhinho aqui, ó. Alguém fala comigo. Pelo amor de Deus. Eu já falei que eu ia causar com vocês para vocês falarem. Sani, já que tu está assim nos forçando a nos tirar do mutismo, eu creio que o Jesus disse assim que teria para todas as pessoas o potencial de crescer desde um grão de milímetro e meio de diâmetro até uma árvore. Em todos nós. Exatamente. Exatamente. Por isso que é tão pitiquinho e depois... E aí eu fiquei pensando assim, imaginemos que somos nós, né? Esse grãozinho de areia, assim, bem pequenininho no universo inteiro, assim. Todas as galáxias, todos os planetas. Então, a possibilidade que nós temos de crescer é gigantesca. é tipo assim... Por isso que a gente tem várias vidas, vários acontecimentos, vários aprendizados, porque, assim, é um processo, né? E o mais interessante é que Jesus conta essa parábola de uma forma meio enigmática, como resposta a uma grande pergunta que fizeram para ele, ficaram questionando ele na época. O povo hebreu acreditava que quando o Messias verdadeiro viesse ao planeta Terra, ele, então, ia fazer uma era messiânica, assim, onde tudo seria perfeito, paz, harmonia, ninguém mais ia brigar com ninguém, todo mundo ia se respeitar, não haveria ódio, não haveria guerra, não haveria ninguém que ia bater de frente com alguém, ninguém que ia ferir outra pessoa, tipo um paraíso aqui na Terra. Aí, quando Jesus veio, aconteceu isso? Não. Tipo, as coisas, né? Claro que todo mundo se admirou com o homem de Nazaré, todo mundo ficou muito, assim, interessado pelos seus ensinamentos, uns para o bem, outros para o mal, falando, quem é esse doido que apareceu aí falando do reino dos céus? Ele é rei? Ele é rei da onde? Porque eu não quero que ele tome o meu reinado, não, né? E aí, né, ele gerou tanto, né, muitos corações amorosos como muitos corações revoltados com aquilo que ele estava trazendo para a humanidade, né? E ele era questionado o tempo todo. se você é o Messias, por que que você não trouxe a paz para o planeta Terra? E em resposta a essa grande objeção que ele teve da humanidade quando ele estava aqui encarnado, ele conta essa parábola que a gente acabou de comentar do grão de mostarda. E aí, o que que será que quando ele, né, que ele sempre se comunicava pelas parábolas, né? A gente sabe. Aí, por que que será que ele contou essa daí? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem recebeu e semelhou, sempre contando com coisas que as pessoas podiam assimilar de uma forma mais fácil, que no caso é uma parábola de agricultura, né? Todo mundo plantava, na época era muito comum, todo mundo tinha muito conhecimento nessa área. E o que que ele queria dizer para o povo hebreu quando o povo hebreu questionava ele sobre isso? Se você é o Messias, me prova, por que que você veio aqui e tudo continuou do jeito que está? O mundo está do jeito que está até o dia de hoje. Não tem nada na Suprema Paz, assim, por que? Me explica. Me explica. Dani, Marcelo, pessoal, me explica. Marre, Karina, me explica. Que raio de Messias é esse? Estou que nem o Zé Deus. Que raio de Messias é esse? Eu diria que a natureza não dá saltos, né? Então, não podia chegar e transformar tudo de uma hora para outra. Tem que ser uma transformação paulatina, pouquinho a pouquinho, como o grande mostarda que vai se desenvolvendo até chegar numa grande árvore. Que lindo! É exatamente isso. Quase, eu precisava vir o Terminador do Futuro ainda resolver esse problema. Olha aí, ó. Eu sou louca para esse Terminador do Futuro vir. Ai, todo esforço verdadeiro precisa contar com o tempo. Alguém, quanto tempo, por exemplo, a gente estudou para depois a gente adquirir nosso diploma? Mesmo que não fizemos faculdade, a gente estudou um longo período, né? Na escola para conseguir se formar, para conseguir adquirir nosso diploma. Quanto tempo, né? Quando a gente planta, alguém já plantou? Nem que foi o pé de feijão na época da escola. Uma plantinha, você coloca a sementinha lá, aí você coloca a terra certa, vai regando, vai esperando, e atrás, se você compra aquelas sementinhas nesses lugares que vende plantinha, tem atrás dela, tem o tempo que ela vai brotar. Tem umas que são 30 dias, tem umas que são 90 dias, enfim, cada sementinha é de um jeito, né? E cada uma tem um tempo. E a gente tem uma certa dificuldade de entender essa questão desse tempo, né? Porque é que nem muitos falam, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E essa é a mais pura verdade, porque toda vez que a gente planta algo, que a gente almeja algo, que a gente pensa algo, que a gente vibra pra algo, a gente quer que aconteça na hora, e se não acontece, a gente se decepciona, ou a gente tem angústia de esperar, tipo assim, ah, mas como assim? Tá demorando tanto, mas, ah, eu não mereço, eu não é assim. calma, gente, vamos ter esse tempo de Deus, esse espírito de progresso, esse ciclo, essa fase, tudo, né? A natureza, como disse bem o Marcelo, ela tem fase, ela tem ciclo, e nós somos naturezas, porque nós somos filhos de Deus. Então, Deus colocou essa semente, né? Do reino dos céus dentro de nós. Tanto que, na pergunta 621, do livro dos espíritos, tá assim, o Kardec pergunta, onde que tá escrito a lei de Deus? E aí, o Kardec é categórico a responder, na consciência, então, a gente sabe dentro de nós tudo, a gente tem todas as respostas, mas por que que eu faço tudo errado? Então, por uma série de coisas que a gente não trabalha dentro de nós, que é a nossa, na gente, às vezes, a gente acaba trabalhando a inteligência intelectual, mas existem diversas outras, a emocional, a espiritual, todas essas inteligências, tem outras também que agora eu me esqueci, fazem parte do nosso ser, da nossa psique, que a gente tem que trabalhar todo dia um pouquinho, e não desistir, porque a gente é ser assim, demora um pouquinho, a gente já desiste, a gente já não acredita, a gente já não tem a fé de acreditar que aquilo vai acontecer, e a gente acha que a gente não tem merecimento, ou que não é para a gente, não existe nada nesse mundo que não seja para a gente, tudo aqui nesse planeta foi feito para nós, mas para nós sofrerimos de uma forma que não degrade, que não machuque a natureza, só que a gente faz um pouquinho do avesso, a gente cria um monte de coisa, não recicla, não cuida dos nossos oceanos, de tudo aquilo que a gente veio aqui para cuidar do nosso solo, das nossas florestas, e isso tem sempre uma lei de ação e reação que vem nos ensinar outras coisas que nós temos que aprender, e essa parábola tem muito a ver com o momento que a gente está passando agora, que nós temos que entender que mesmo pequeno nós somos grandes e temos que viver cada ciclo desse processo que é o ciclo da nossa vida, da nossa existência, e dá para fazer tudo isso numa vida só? O que vocês acham? Não, não dá para fazer numa vida só, por isso que a gente tem várias vidas, para a gente poder crescer e aprender. Não, uma vida já é difícil da gente entender um monte de coisa, e o pior é que a gente lê, a gente estuda, a gente vê palestra, e quando chega na vida real, a gente ainda comete, né, aqueles deslizes, assim, vida real, que eu digo assim, nas atitudes do dia a dia. A gente, né, tem várias coisas para trabalhar, vários sentimentos, emoções, atitudes, até o intelectual também, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, e é na luta diária, no aprendizado, no bom combate, como disse Jesus também, que a gente aprende a todo dia enfrentar o nosso pior inimigo, que é a gente mesmo. Todo dia a gente tem que orar, pedir para Deus, que nem foi linda a oração, né, que a gente começou hoje, o nosso, que o Marcelo fez para a gente, pedir para sempre a mentora abençoar a gente, para sempre guiar o nosso caminho, que a gente, né, entenda dentro do nosso conhecimento, fazer da melhor forma, ter paciência de esperar o melhor tempo, claro que não é insistir no errado e ficar, né, que tudo, ah, não, mas vai dar certo, não. Seguir a nossa intuição, a nossa consciência, como Kardec mesmo, está dentro de nós, não é teimosia de insistir em algo errado, nós sabemos aquilo que é correto para nós, quando a gente medita, quando a gente entra para dentro de nós, nós sabemos o caminho a seguir, mas muitas vezes nós temos medo de segui-lo, a gente tem medo, né, de mudar o ciclo, de tentar uma nova forma, ou de ter paciência de ir plantando diariamente aquela situação para que aquela situação se harmonize, aí o que que a gente faz? A gente quer que o outro muda, a gente quer que o nosso parceiro muda, a gente quer que o nosso vizinho muda, a gente quer que todo mundo mude, menos a gente, por quê? Porque a gente quer ficar nessa zona de conforto até que, sei lá, porque a gente vai empurrado pela lei do progresso, né, tipo assim, não, agora você vai, porque não adianta mais ficar aí, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, não, amigos, vocês não estão se espiritualizando, então vamos embora que agora vocês vão, vocês vão dentro da casinha e ficar quietinho, quietinho, só pensando aqui, ó, o que que a gente vai fazer, o que que é isso que está acontecendo, o que que o mundo está propondo, o que que é essa nova proposta que a gente está vivendo hoje. e isso é maravilhoso, porque tudo que vem, mesmo que a gente tenha uma doença, algo negativo, é uma luta que a gente vai fazer para o nosso aprendizado, para as nossas duas asinhas, porque o nosso processo é um único, a gente está dentro da lei, a gente querendo ou não, a gente vai evoluir, então se a gente quiser e se a gente fizer, a gente vai ser mais fácil, não vai ter sofrimento, se a gente ficar, não, mas não é assim, é do jeito que eu quero, é como eu quero, na hora que eu quero, a gente vai, tudo bem, mas a gente vai sofrer mais, que é o que a gente vê diariamente, porque várias pessoas sofrem, porque às vezes a gente sofre, porque a gente tem em determinada situação, não enxerga o que está inserido dentro de nós, não consegue assimilar aquela informação de forma coerente, e aí a gente acaba sofrendo, mas também faz parte, o sofrimento ele acelera a nossa percepção da, enfim, eu posso comentar até que várias pessoas às vezes que pegaram o Covid e sofreram todos, vários amigos meus, até gente da minha família, nunca falavam assim, em fazer caridade, em se transformar, e depois que saiu do Covid está assim, não, nossa, preciso fazer uma caridade, preciso olhar para o meu irmão que eu não estava olhando, então, olha que bênção, a pessoa sofreu vários dias e ela precisou disso para brotar dentro dela, para florescer essa natureza da consciência que Kardec veio dizer que está dentro de nós, que Jesus veio dizer que nós somos natureza, que nós somos transformações, que só depende de cada ser que tem o dom de ser capaz, de ser feliz, como diz meu querido Mahe, que está dentro de nós essa transformação individual, pessoal e coletiva, porque quando a gente quer mudar o mundo, a gente começa pela gente e não pelo outro, isso faz toda a diferença, aí eu queria comentar com vocês, no finalzinho da parábola, ele fala assim, a árvore cresce tanto, de modo que as aves do céu venham e alinham-se em seus ramos, o que vocês acham que seria essas, tipo, imagina aqui, o Marcelo já matou, a gente era um grão de mostardinha, a gente cresceu, criou, expandiu esse reino dos céus que está dentro de nós, dentro da nossa consciência, virou aquela árvore bonita, bem, né, gigantesca, e aí vieram as avesinhas e pousaram na nossa ramificação maravilhosa. O que que vocês acham que seria, né, que poderia ser estudado, pensado por nós, assim, dessa avesinha que pousa sobre nós? e o silêncio invadiu a sala. Nossa, mas eu não sei responder mesmo. É porque, Sani, você está fazendo um monte de perguntas e a gente está aqui pensando, meu Deus, no fim eu não sou nem um grão de mostarda, Jesus. É bem por aí mesmo, com certeza. somos sim, somos sim, mesmo errando, mesmo tendo, às vezes, muitas dúvidas, aprendendo a cada dia um pouquinho, nós somos sim esse grão de mostarda. A gente pode ainda estar assim, tipo, naquela semente, sabe quando você planta, está só aquele galinho, assim, com meio grão de mostarda também, né? É, a gente está, assim, crescendo, está só aquela mudinha de planta, mas é tão bonitinha aquela mudinha de planta, somos nós, essa mudinha, mas a gente vai se transformar, assim, ó, nessa árvore gigantesca, igual eu mostrei para vocês no começo da aula, e, assim, o que eu consegui pensar, assim, eu posso estar errada, e alguém me corrija, também, se eu viajei na maionese, ou se eu viajei na mostarda, né? Vamos lá. As aves do céu, para mim, elas representam as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente está frondoso, bonito, bonito, bonito que eu estou dizendo de alma, né? forte, viçoso, mais pessoas se aproximam da gente, mais bênçãos a gente passa, recebe do alto. Porque quando, é assim, quando a gente está na nossa direção, no nosso caminho, parece que todo mundo lá em cima está assim, é isso aí, aí manda mais coisa boa. E por isso que tem aquele ditado do vitimista, do ó céus, ó vida. Porque quanto mais a gente está no caminho errado, parece que realmente tudo dá errado, e não parece, é tudo dá errado. E você fala assim, mas não é possível, não é para eu fazer isso, não é que não é, não é esse caminho aqui, você pode, mas assim, nessa forma, nesse ciclo, desse jeito, e não que não receba bênção, porque até uma doença é uma bênção, mas parece que essas aves, assim, é quando, tipo, sabe aqueles voos de pessoas que precisam da gente, que a gente está ali, igual, por exemplo, quando a gente está mal, a gente não vai na pessoa que a gente mais confia, na pessoa que a gente acha mais forte, na pessoa que a gente acha que tem mais sabedoria, na pessoa que pode nos usar, isso pode ser uma pessoa, pode ser um centro espírita, pode ser um livro edificante, pode ser, então, essa é a árvore frondosa, a gente tem que se tornar essa árvore, às vezes a gente pode ser essa árvore para alguém, desse grãozinho, a gente pode ser, e essas aves do céu são essas bênçãos que a gente recebe de Deus, de tudo, e também a gente se fortificar para receber um amigo, um parceiro, um irmão, um filho, um vizinho, uma pessoa estranha que vem, às vezes, conversar, se apoiar, se inspirar em nós, entendeu? Então, eu acho muito bonito esse final, que é o que todos nós vamos chegar, você querendo ou não, então, não fica assim, ah, eu sou só um grãozinho, sou só uma mudinha, que está cheio de mudinha bonitinha aqui, nessa aula mesmo, está cheio de gente querendo se renovar, se virar essa árvore frondosa, maravilhosa, que Jesus veio mostrar para a gente que nós somos capazes, nós temos centelha divina dentro de nós, a nossa consciência é esse reino maravilhoso de Deus, e essa paz maravilhosa, almejada, que é uma vida harmônica de um mundo sem guerra, de um mundo sem violência, de um mundo messiânico, que a gente tanto almeja, está dentro da gente mesmo, a gente tem que tirar essa pedra amargurada do nosso coração, porque não é cabeça dura, não é coração de pedra mesmo, quebrar esse coração de pedra e deixar entrar essas energias do alto, essa sintonia positiva, para que a gente possa se transformar, matar esse homem velho capenga que está dentro, chega, não quero mais você, eu quero o homem novo, esse homem guerreiro de si, que tem dentro de si essa sintonia boa, que vai, nos erros e acertos da vida, nos sofrimentos, que também fazem parte desse ciclo, desse tempo de plantar, e olha que lindo, a vinda de Jesus ao mundo trouxe essa mensagem que ele trouxe para a gente, para todo mundo, e ela não se perdeu no tempo, né, mas ninguém imaginaria que ela guardaria séculos para no trabalho íntimo e diário de cada um de nós e coletivo da sociedade em qual a gente vive, para a gente colher esse fruto, esse fruto chamado amor, chamado ressignificação, renovação e tudo de bom que Jesus trouxe para a gente. Então, amores, bora começar, e o dia melhor para se começar é hoje, aqui e agora. Então, é com muito amor no coração que eu passo a bola para o Exterminador do Futuro, que veio também ensinar um pouquinho para vocês de como que a gente, né, faz essa transformação diária e necessária para nós, para o nosso planeta e para, enfim, e virar essa árvore que até os passarinhos vêm pousar, que são esses amigos, essas pessoas queridas em nós. E eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu não tenha viajado na mostarda e muito coração, muito amor para todos vocês. Obrigado, Sani, inclusive aqui no chat só para você saber o quanto você viajou, o Rodrigo escreveu ah, que aula linda, obrigado. Ah, e a Lia escreveu seu nome pode ser escrito Suni, porque você é o, que Suni, isso é claro que é o, que você é um sol, né, nesse sentido, que é o Suni em inglês. Agora é a noite da minha vida do sol. E eu amo o sol, vivo do sol, viu, todo dia. Eu tomo sol, eu vivo do sol, se eu não tomo sol, se não tem sol, eu sei que tem dias chuvosos que são importantes, também os nobulosos, tudo, mas assim, o sol não tem igual, eu sinto lhe informar, mas assim, mesmo o sol da primavera, do outono, é uma coisa, é uma energia que entra, parece que na alma, né, para nos fortificar, e eu acho que eu passei um pouco dessa energia. Passou, passou, inclusive a trilha sonora vai ser, ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, e se quiser saber para onde eu vou, é para onde tem a sol, é para lá que a gente vai, esse grupo aqui, esse grupo está batalhando todos os dias para ir para onde tem a sol, né, a Lia vai ficar brava comigo, porque eu gosto daquele sol de 40 graus, ela vai ficar brava, mas ela vai, ela vai entender, no fim das contas, a carinha dela, gente, obrigado, Sani, super, super obrigado pela sua generosidade de presença, e agora, o momento de tensão no nosso curso, com vocês, o Exterminador do Futuro. Gente, eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia de Exterminador do Futuro, eu estou assim, com óculos escuros, assim, por causa do sol que a Sani, né, a luz que a Sani está emitindo está muito forte, né, então, eu fiz até um pouco com óculos escuros aqui para ficar mais tranquilo aqui, para poder seguir, entendeu, é isso, gente, não sei de onde vocês tiraram essa ideia maluca aí, mas vou tirar agora, porque, então, deixa eu só colocar aqui o Share Screen, ó, o Marcelo, acho que você precisa me deixar compartilhar aqui. Já está lá, pode ir. E, peraí, todo mundo vendo? Beleza, então, vamos lá. Bom, gente, depois dessa luz que a Sani jogou para cima da gente, vamos tentar seguir, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alma e destino. Exterminador do Futuro era brincadeira, só para vocês ficarem curiosos para a aula, falei, essa aula não vai ter graça, deixa eu fazer alguma graça aí para chamar a atenção, então, não tem nada a ver, né? Vamos seguir, então, alma e destino. Primeira coisa, essa aula, assim, a gente, eu não sei se vocês já, já leram esse livro do Leão Deni, ou algum outro livro do Leão Deni, assim, esse livro em especial, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um livro que eu acho fantástico, assim, às vezes as pessoas perguntam, assim, qual, assim, além das obras básicas, né, que a gente lê, tem algum livro que você recomenda, que você acha legal, esse, para mim, é um dos principais, assim, tirando a obra básica, assim, você falar de um livro para falar sobre doutrina mesmo, da gente estudar um pouquinho sobre a doutrina, esse é um livro que eu recomendo, né? E por que eu estou falando desse livro? Porque hoje, o tema da aula hoje, a gente vai falar de algumas coisas que nesse livro é um pouquinho mais discutido, né? São alguns trechos desse livro ali que trazem algumas ideias interessantes que a gente vai abordar um pouquinho hoje, né? Por isso que ele, ele hoje é uma referência para a nossa aula, tá? Então, fica aí a recomendação. E, assim, ele é um DENI, é um técnico, sabe? Eu faço, eu sou engenheiro, né? Então, assim, a gente, um dos temas que a gente vai estudar é o estado vibratório da alma, né? Então, assim, eu trouxe alguns gráficos, né? Para vocês entenderem um pouco sobre vibração sobre amortecida, vibração não amortecida, subamortecida, o que é um amortecimento crítico, né? Estudar um pouquinho de engenharia, né? Acho que está todo mundo, assim, tudo bem, a Sunny está olhando com essa cara, assim, mas é porque é de manhã, é por isso que ela está com essa cara, imagina, né? Ela acordou agora, eu também, né? Agora, a maioria de vocês já passou o dia inteiro, passou a segunda inteira, já trabalharam, já passaram o dia, e isso daqui já vai no embalo, né? A gente já pode estudar um pouquinho essa, né? Um pouquinho de física aqui, né? Mas não, vamos falar, vamos passar isso aqui rapidinho, deixa eu falar. Estados vibratórios da alma, vamos falar um pouquinho sobre os estados vibratórios da alma, né? O que vocês acham? quais são esses estados? Como que a nossa alma vibra? Não precisa recorrer a gráficos, não, pode ser só... Você acha que a gente... quando, por exemplo, a gente está com essa cara que o Marcelo está fazendo assim, de olho fechado assim, aí a gente tem um tipo de vibração, né? Quando a gente está assim, super feliz, super alegre, eu acho que a gente tem outra vibração, acho que depende do nosso estado emocional, eu acho. Sim, é por aí, assim, vocês percebem assim, eu pego uma música, né? Acho que a música é interessante porque a música tem bem essa coisa da vibração, né? Assim, eu lembro que eu morava, uma época que eu morei no Rio de Janeiro, eu morava de frente para a praia, né? E, assim, na frente do meu prédio tinha um quiosque, né? E quando chegava a época de carnaval, era uma maravilha, né? Chegava a época de carnaval, começava aquele som que eu sentia efetivamente vibração em casa, mas, assim, vibração mesmo, assim, eu tinha uma mesa de vidro, um tampo de vidro, assim, que ficava balançando, assim, no carnaval lá em casa. Porque a vibração é isso, né? É o movimento, como é que é o nosso movimento, como é que a gente se movimenta e se expande e mostra o que a gente é para o mundo, né? Então, a gente tem vários, a gente pode estar em vários estados vibratórios, né? Quanto mais a gente, a gente, a gente evolui e vai crescendo, a gente vibra mais, a gente emite mais luz, emite mais energia, né? Então, assim, a gente pode ter um estado, um estado vibratório mais denso, menos, menos vibrante, vamos dizer assim, né? Mais pesado, ou pode ter um estado vibratório mais sutil, mais leve, né? que se espalha, né? Que contagia mais, né? De forma positiva. Então, assim, o nosso perispírito, inclusive, ele reflete um pouco desse nosso estado vibratório, né? E é por isso que a gente tem, assim, às vezes, almas afins, né? Porque, quando a gente vibra da mesma forma, a gente se encontra, a gente, então, assim, é isso que estabelece, inclusive, relações de afinidade entre as pessoas, né? As pessoas que vibram na mesma energia, que sentem a mesma vibe, né? Usando, né, o termo, assim, talvez adequado mesmo, é que você acaba encontrando com as pessoas e acaba sintonizando com as pessoas que têm aquela mesma vibração que você, né? Então, essa, 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 esse estado vibratório faz com que você se atraia almas simpáticas, almas que vibram na mesma sintonia que você. Se você tomar uma sintonia bacana, você vai se sintonizar com pessoas bacanas e, se não é, não for tão bacana, com pessoas talvez não tão bacanas, espíritos não tão bacanas. Lembrando que espírito independe se está encarnado ou desencarnado, né? A gente se sintoniza com os encarnados e com os desencarnados, né? E a gente, cada vez mais, a gente está vibrando de uma maneira que cada vez vai vibrar melhor, mais energia positiva, até que um dia a gente vai chegar num estado de uma vibração maravilhosa que cada vez melhora, né? Mas hoje, a gente tem um pouquinho dessa casca aí do grano de mostarda, né, Sani? A gente está dentro da... Mudinha. É, a gente está na mudinha ali, a gente ainda está com aquela vibração abafada, né? E, assim, independente até do nosso estágio evolutivo, ou seja, do quanto o nosso perispírito já está evoluído ou não, quanto que ele já reflete, na verdade, nossa evolução, não, quando a gente encarna, a gente... É como se a gente colocasse aquela música, né, que a gente vai tocar dentro de uma sala acústica como essa, né? Ou seja, a gente contém um pouco daquela vibração, né? Então, a gente não consegue acessar toda aquela nossa energia, nem todo... Aquilo... É como se a gente abafaça um pouco aquela energia que está saindo, né? E, assim, e quando a gente está encarnado, a gente esquece também o... Tudo aquilo que a gente já passou, toda aquela experiência que a gente já viveu em outras vidas, ou, inclusive, na espiritualidade, a gente... A gente perde muito daquela memória, e como é que funciona isso, né? Onde que fica registrada essa memória? Pode falar, Marcelo. Se tu me permite uma parte, meu amigo Rogério, quando a gente aprende alguma coisa, a gente se esquece quão difícil foi de aprender. e aí acha tão esquisito que alguém tenha dificuldade de aprender inglês, por exemplo. Mas eu aprendi... É, só que eu fiquei sete anos estudando, feito um cachorro para aprender, né? E quer que o cara aprenda em um mês, entendeu? Tem um lance assim. E a gente que tem filho percebe isso também. A gente não só esquece aquilo que a gente aprendeu em outras vidas, mas a gente esquece como ele foi difícil de aprender no momento que a coisa ficou óbvia para a gente. Sim, às vezes a gente minimiza a situação que o outro passa também, justamente por causa disso, né, Marcelo? A gente fala, ah, isso não é nada, isso é fácil, né? Eu já falo inglês tranquilo e o outro está com dificuldade, né? E a gente não consegue se colocar no lugar do outro que está passando por aquilo que a gente já passou, né? Assim, acho que foi uma parte bem pertinente aí, assim, eu diria, mas aí eu pergunto, Marcelo, aonde fica registrado esse conhecimento, esse, tudo que a gente conseguiu conquistar? Onde fica registrado? Aí os psicólogos vão dizer que fica na sombra, né? A Sani está no som, sobrou só a sombra. Eu acho. Que é o tal do subconsciente. Então, o que fazia túnel é o subconsciente, lá, subterrâneo, subconsciente, esses lugares. A caverna é ótima. Hoje é... Ainda tem que ir para uma coisa concreta que é... Porque psicólogo é mais que o mar, eu não tenho essa... Fala, Sani. Está nos arquétipos, né? Está tudo gravadinho lá no nosso corpo astral. Mesmo que a gente tenha esquecido no corpo físico, mas está lá. Está lá guardadinho as informações. Esse livro do Leão Delis, esse trecho que a gente está estudando, tem uma parte que ele fala que as informações ficam... Parece que as informações ficam guardadas em zonas no nosso perispírito, né? Ou seja, a gente tem ali no nosso cérebro o perispiritual, vamos dizer assim, o nosso perispírito, né? Aqui essa imagem, não sei se é muito, mas, enfim... No nosso perispírito ficam gravadas como se fossem várias zonas. Então, cada raiozinho desse aqui é como se fosse uma zona, assim, que você, agora que acessa, você lembra ou retoma tudo aquilo que você passou em outra vida ou passou na sua vida mesmo há um tempo que você já não lembra mais. Ou seja, aquilo fica guardado no seu perispírito. Ou seja, todo aquele crescimento que a gente vem tendo com aprendizado, que em tudo, ele não é jogado fora. Ou seja, se fosse perecível como é o nosso corpo, né? A gente... A gente... A gente estava lascado, né? Mas é que nem esses arquivos antigos que a gente vê em bibliotecas aí de Roma, né? Do Vaticano, que o pessoal guarda aqueles registros, daqueles papéis, assim, aquele super cuidado de umidade e temperatura, tem que ter cuidado com a informação, né? E a nossa informação está bem guardadinha lá, está guardada no nosso perispírito, né? A gente... Tudo aquilo que a gente cresceu, que a gente guarda... Que a gente... As experiências que a gente passou vão sendo registradas, a gente vai moldando, né? Isso no nosso perispírito e guardando. E, às vezes, a gente consegue acessar isso, né? Até o Leão Denis fala um pouquinho do processo de hipnose, né? Que... Não sei se você lembra do Gato Félix, achava fantástico o Gato Félix. O processo de hipnose é um processo que, às vezes, faz... Permite que você acesse algumas dessas... Dessas... O que é que chama? Dessas áreas aí que estão guardadas, né? Então, assim... Essa... A informação está lá guardada no nosso perispírito, nossas experiências estão ali guardadas, a gente vai lembrando, a gente vibra de uma maneira e a gente tem que lembrar e a Sani disse isso, na apresentação dela agora há pouco, que a gente tem uma partícula divina dentro de nós, né? Nossa alma é uma partícula divina projetada no mundo material, né? E como uma partícula divina e como o tal grão de mostarda ela está destinada a crescer, né? A virar uma árvore frondosa, como disse a Sani, né? Qual a finalidade dessa alma, então? Para que alma? Eu fico imaginando como que a gente seria, Rogério, se não te espesse, a alma, né? Não seríamos, né? Então, eu acho. Seria um monte de... Fala, Sani. Não, eu falei que a gente seria um monte de zumbis sem alma, né? Tipo assim, só uns vivos mortos, mortos vivos. Bom... Eu acho que a finalidade da alma é você chegar à perfeição. Não à perfeição absoluta, mas à perfeição relativa, né? Oh, desculpa. Já foi... Tá vendo? Não, mas é isso, é. Você já foi... Você já sabia, a gente já tinha combinado, né, Marcelo? Meus planos para o futuro. Quero continuar perfeito. Né? Não. O futuro... Assim, a gente vai ser perfeito algum dia, a gente vai virar uma árvore bem frondosa, né? Mas a gente está longe um pouco de chegar lá. Mas esse é o plano, a gente chega, todo mundo chega. Todo mundo vai virar essa árvore frondosa que a Sani comentou, né? A gente não pode ter a ilusão de que a gente é perfeito agora, né? Mas a gente tem planos para o futuro. A gente tem planos. E falando em futuro, né? Agora, vamos... Agora sim. Estava perfeito dele, I'll be back. Eu disse, I'll be back. Voltei. Falando em futuro, né? Vou contar uma historinha aqui, na verdade, a historinha que eu vou contar aqui é uma... Eu peguei... Calhou... Foi publicada essa semana. Eu já comentei com vocês, eu sempre uso os desenhos do Carlos Ruas lá do Sábado Qualquer e ele publicou uma historinha essa semana que eu dei uma editada, uma liberdade poética aqui e até para... Não digo que eu censurei porque eu acho censura ridícula, mas assim, para a finalidade da nossa aula eu dei uma cortada em algumas partes, foquei naquilo que eu acho que seria interessante para a gente usar aqui na aula hoje e aproveitei essa tirinha que o... Essa historinha que o Carlos Ruas lançou essa semana que eu achei que tinha muito a ver com a aula de hoje, que tem a ver com isso aqui. Estava lá o nosso amigo Lúcio, não sei se vocês já ouviram falar do Lúcio, o Lúcio é o personagem lá do Sábado Qualquer que representa o... o vermelhinho lá que a gente conhece, né? O Lúcio estava lá sossegado, lá embaixo, no inferninho dele, tranquilo, dando uma tricotada, voando de repente, não mais que de repente um estromo. Bah! O que será que aconteceu? Lúcio, eu vim te converter. Chegou alguém ali, invadiu aquele espaço tranquilo do Lúcio para converter o Lúcio. aí o Lúcio ficou nervoso, né? Ficou, não é possível, é você que vai limpar essa zona toda que você fez, aquela sujeira que você fez, cara, você derruba a minha parede, faz essa zona, é você que vai limpar por acaso? Já, o cara chega lá, o cara estava tranquilo, né? Vocês viram, o cara estava tranquilo ali, olha lá, estava sossegado, né? Aí chega o cara, invade a casa do outro, vou te converter, para aí, pelo menos limpa essa sujeira, né? Aí ele sobe em cima, morra, vai acabar, vamos acabar com o Lúcio, não tem que acabar com esse problema, vamos exterminar o mal, né? E aí, de repente, ele também é surpreendido, ele também é surpreendido, o que seria, o que teria, o que estaria acontecendo agora, o quê? Pare, eu vim do futuro para evitar que você mate o capeta, olha aí, o extremidador do futuro aí, gente, quem disse que o extremidador do futuro não estava envolvido nessa aula de hoje? Aí, aí ele perguntou, quem te enviou? Foram os lacaios do demônio? não, foi Deus, quando ele falou isso, o cara olhou e falou, não, não é possível, como assim? Deus enviou o exterminador do futuro para que eu não matasse o capeta? como isso? Como é que pode? Aí vem a adaptação da tirinha, né, porque isso eu peguei do livro do Leão Delin, não foi exatamente o Carlos Ruas que escreveu isso, aí ele fala, o mal, a dor tem razão de ser, são um chicote e a espora que nos fazem andar para frente, né, aí fica lá, ou seja, Deus, a gente falava assim, vamos exterminar o mal? Eu perguntei, foi a pergunta que eu fiz, né, no teaser aí para a aula, né, assim, a gente vai exterminar o mal? O que vocês acham? Foi a pergunta, gente. Nós vamos trocar o... Não! Acho que não vai precisar exterminar, não vai precisar exterminar o mal, não, ele vai mudando devagarinho. Nós vamos trocar o nome do bicho. É. É. Será? Vamos ver. O mal, sob esse ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição, é a condição da criança, né, que ainda está ensaiando para a vida, né? Como é que a gente vai conhecer, conhecer a alegria sem a dor? Como é que a gente vai conhecer a luz se não tiver a sombra? Como é que a gente vai conhecer, vai saborear o que a gente conquistou, nossas conquistas, se a gente não tiver uma privação? Se a gente não for privado das coisas em certo momento, né? Ou seja, a gente tem... Então, assim, a gente funciona um pouco com esse contraste, com essa... com essa contraposição entre o que é bom e o que não é. E a gente entende isso. A gente vai criando essa consciência do que é o bem. A gente só funciona porque existe o contraste, né? Se não houvesse o contraste, é aquela história que seria do amarelo e todos gostassem do azul. Eu diria mais, Marcelo, a gente só funciona, a gente só evolui por conta disso, né? Isso. A gente evolui porque a gente está exposto ao contraditório, a gente está exposto às diferenças, a gente só evolui por conta disso. E aí eu peguei um livro que eu tenho aqui, na época que eu trabalhei... Eu trabalhei numa empresa numa época que eu ajudava a... Eu usava a famosa Lei Rouanet, né? A gente dedicava aí alguns projetos aí, uma verba da empresa, né? Voltada para alguns projetos culturais e sociais, né? E um dos projetos culturais que a gente apoiou foi o livro de um fotógrafo, esse Zanon, que trabalhava luz e sombra, né? E, assim, é lógico que eu tirei foto da... Foto do livro que tem as fotos, ou seja, não esperem que isso que eu estou mostrando aqui para vocês seja uma coisa muito legal, porque eu não sou o fotógrafo que foi o fotógrafo que fez o livro, né? Então não fica tão legal assim. Mas é só para dar uma ideia, como algumas fotos que ele pega do livro, né? São várias fotos, todas com esse contexto, que ele mostra a luz e a sombra, como você valoriza uma coisa em função da outra, né? Olha que bacana. Como você valoriza... Você está vendo uma paisagem ali no fundo que está se sobressaindo em função da escuridão que está de um lado. Ou seja, meu, é muito legal esse livro. Tem umas fotos... É legal você ver esse contraste, como você valoriza uma coisa em relação à outra, como você faz esse contraponto de luz e sombra. E, assim, dá para dizer, né? O Leão Deni fala nesse livro aí, no problema do ser do destino da dor, que, assim, nós temos nossos pés na lama e nossa fronte na luz. Ou seja, nós estamos nessas duas... A gente tem essas duas pegadas. A gente tem uma parte nossa que é sombra e uma parte que é luz, né? Todos nós. Então, a gente fica com esse negócio, às vezes, não... Ih, a gente é um grãozinho de mostarda que a gente é tão pequenininho, tão não sei o quê, e a gente esquece a luz que a gente tem. E, às vezes, a gente... Ah, a gente é... Ah, esquece que a gente tem um pezinho lá na lama. A gente tem as duas coisas. Isso faz parte. A gente tem esse contraste dentro da gente mesmo, né? Isso faz parte. A gente só evolui porque a gente tem esses pés na lama e os olhos lá no futuro, que é os olhos na luz, né? A gente só funciona por conta disso. Então, a pergunta é, né? Como que a gente chega lá? Eu, Jara, na verdade, assim, primeiramente, parabéns por essa aula encantadora, assim. Dá vontade de ficar comentando, escrevendo o tempo todo, né? Eu queria te dizer uma coisa assim. Quanto maior é a luz, isso fisicamente a gente explica, maior é a sombra, né? Se a gente negar a sombra que tem na gente, a gente apaga a luz que tem na gente. Então, eu fico sempre pensando que só é possível iluminar-se, chegar ao luminoso, abarcando a sombra e cuidando dela, né? Eu fico sempre lembrando do Gandhi, dizendo, dentro de mim habita um cão manso e pacífico, e outro raivoso e vingativo. Eu tenho procurado todos os dias alimentar mais o primeiro e acalentar o segundo, né? Então, sempre que eu lembro do Gandhi falando isso, você está me tocando o tempo inteiro a pensar nisso, né? O quanto a sombra, ela é fundamental no processo da gente, né? A gente não precisa fingir que ela não existe, mas a gente tem que ir moldando ela para ela ficar mais no estado luminoso, né? Sim, é por aí. E aí, como é que a gente molda, Mario? Como é que a gente chega lá? Aí, o Léon Denis, nesse livro, ele comenta, né? Cumpre que haja sofrimento físico e angústia moral para que o espírito seja depurado. Limpe-se das partículas grosseiras. Como você acabou de dizer, né, Mario? Ou seja, a gente vai tratando essa sombra, né? Para que a débil centelha, que se está elaborando nas profundezas da inconsciência, esse nosso grão de mostarda, né, Sérgio? Se converta em chama pura e ardente, ou essa árvore frondosa, em consciência radiosa, centro de vontade, energia e virtude. Então, é assim que a gente chega lá. Agora, é lógico que esse caminho, colocar isso num texto, assim, é bacana, né? Mas, assim, na prática, isso demanda um tempinho, né? Na prática, isso demanda um tempinho. E ele diz uma coisa interessante, né? O Leandrini coloca aqui, né? Que a matéria é um obstáculo útil, né? E é por isso que a gente está encarnando aqui, né? Porque se a gente não tivesse a matéria, a gente teria... A matéria serve justamente para a gente sofrer essas coisas, para a gente passar por tudo isso e poder evoluir, né? A matéria... Eu achei legal essa colocação, assim, bem simples, mas importante, né? A matéria é um obstáculo útil. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa, né? E aí, assim, me perdoem aí, as pessoas em geral, mas eu sempre tive uma bronca com Emmanuel, cara. Sempre tive uma bronca com Emmanuel. Emmanuel, não sei como é que vocês chamam ele. Ou se é só Emmanuel mesmo. Não sei. Mas o Emmanuel, eu sempre tive uma bronca com ele. Porque, cara, volta e meia eu lia os textos de Emmanuel, né? Eu tenho aquele livrinho lá, o Fonte Viva. E esse trecho eu peguei de um trecho. Na verdade, você vê que... Primeiro eu estou falando de Emmanuel, mas coitado do Emmanuel, né? Primeiro foi Paulo, né? Antes do Emmanuel foi Paulo, né? Portanto, tornar e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha a imagem, né, cara? Cansado, joelho desconjuntado. Por que esse sofrimento todo, cara? Por que que quando a gente lê Emmanuel, quando a gente lê Paulo, quando a gente fala um pouco, faz referência ao cristianismo de maneira geral, muitas vezes a gente fala que a elevação é obra de suor, persistência e sacrifício. Ah, cara, precisa disso tudo? A gente precisa sofrer? A gente precisa ficar nessa... Não, gente. Não precisa disso, será? Aí fica uma bronca de Emmanuel. Eu falo, cara, o cara gosta... Aí sempre que eu leio, ai, o sofrimento faz parte. Ah, gente, sofre que é legal. Como sofre que é legal, gente? Sofrer não é legal, não. E eu fico invocado com isso. Então eu leio esses textos, às vezes, de Emmanuel, ou vários outros textos similares com isso, eu fico... Eu vou falar, eu fico bronqueado. Ah, não, gente, para com isso. Eu também adorei o que você falou. Posso dar um complemento? Claro, claro. Eu me sinto da mesma maneira, eu adorei o que você falou, porque eu fico até perdida. Eu falo, mas a gente está contradizendo, porque se eu ficar numa energia de desespero, de medo, de eu vou estar com todos os meus irmãozinhos aqui na minha cabeça, falando para mim, abaixando mais ainda a minha energia e me obsidiando. Entendeu? Então, se Deus é amor e Ele quer amor, Ele não vai querer o ruim para a gente. E se a gente ficar nessa energia negativa, de sofrimento, ou o que seja, que seja negativa, essa emoção negativa, a gente vai estar numa frequência energética com os irmãozinhos que a gente não quer estar. Faz sentido? Ou ficou meio confuso? Faz sentido. Eu vou... A ideia da aula é justamente essa. A gente tem esse sentimento mesmo. E assim, é essa coisa, né? Da gente ficar pensando, gente, se Jesus carregou a sua cruz, a gente também tem que carregar a nossa. Carrega a cruz e para de reclamar. Eu paro de reclamar. Tudo bem. Olha, eu entendo que você desabafou, beleza, mas pare de reclamar, gente. Carrega a sua cruz. Mas será, como você disse aí, que a gente vai estar vibrando numa vibe negativa, então? Cara, não é muito fácil, né? Se a gente for lá para pensar, não é um tema... Quando chegou esse tema para falar, eu falei, putz, eu vou ter que falar sobre isso. E agora? Como é que a gente trata esse tema? Temos que carregar essa cruz ou temos que ter mais leveza? Não, vamos ficar tranquilos. Esquece a cruz. Esquece o sofrimento. A gente não precisa sofrer. Vamos ter uma vida mais leve, mais sossegada. Eu acho... Desculpa. Posso... Pode falar. Eu acho que a gente tem que acreditar, como a minha amiga Mari Bray sempre fala, que tudo é bom. Até o ruim é bom. E aí, quando você tem essa certeza e essa fé, você consegue aceitar mais a situação e passar por ela sem tanto sofrimento. Posso contar uma história do Buda? Aqui? Claro. Então, essa história do Buda, ela me marcou muito. Então, o Buda pediu para Jesus Cristo, posso ficar na cruz, no seu lugar? Porque você fez tanto para a gente. E eu queria muito ter a oportunidade de também fazer um pouquinho. Aí ele falou assim, imagina, você não precisa. Eu já fiz, já sofri tudo que todo mundo tinha que sofrer. Por que você vai querer ficar na cruz, no meu lugar? Ai, deixa, deixa. Eu queria ficar um pouco na cruz, nessa igreja. Aí ele falou assim, tudo bem, se você insiste, então tá. Mas com uma condição, que você não fale. Aí ele falou assim, eu sou Buda, sou treinada, então, para mim é fácil ficar sem falar. Isso eu fiz a minha vida inteira, treinei para ficar bem quieto. Aí ele falou assim, tudo bem. Então tá. Aí o Buda ficou lá na igreja, na cruz, no lugar de Jesus, por um pouquinho. E nisso entra um senhor, reza, ajoelha, reza. E esse senhor, ele tinha acabado de sair do trabalho, e ele tinha acabado de receber o salário, estava com a carteira recheada, só que na saída ele perde a carteira. E aí o Buda se segura com tudo. Ele vai falar, mas não fala nada, que ele tem que ficar quieto. Aí nisso chega a segunda pessoa, um ladrão, que ajoelha no chão, reza, chora, e na hora de sair ele vê a carteira, olha para todos os lados, vê que ninguém está vendo, e pega a carteira cheia de dinheiro. E o Buda vai de novo. Ele quer falar alguma coisa, mas ele não pode. Aí chega a terceira e última pessoa, um menino, jovem, reza, senta, reza, chora, reza, levanta, e na hora que ele está levantando, chega a polícia e fala, você está preso? Aí ele vira e fala assim, mas não fui eu. Aí ele vira e fala assim, não, foi você sim, você roubou a carteira cheia de dinheiro. Ele vira e fala assim, eu juro que não fui eu, eu juro que não fui eu. Não, você está preso já. Aí o Buda não consegue e fala, não foi ele. E nisso o cara não é preso, ele acha uma carteira, devolve para o dono da carteira, prende o ladrão, correto, pá, 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 pá. Nisso chega Jesus. E ele fala, você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Eu ajudei todo mundo, deu tudo certo. Aí o Jesus falou, nossa, Buda, você não entendeu nada, era para ficar quieto. A única coisa que eu pedi para você fazer era ficar quieto. Não, Jesus, você não está entendendo. Eu ajudei, deu tudo certo, porque eu resolvi, o coitado não foi preso, o outro achou a carteira e o ladrão foi preso, certo? Ele falou, você não entendeu nada mesmo. Tudo tem uma razão de ser. Eu fiz tudo isso acontecer. Eu fiz o cara perder a carteira porque ele ia usar em drogas, em prostituição, então eu fiz, ele perdeu o dinheiro. O ladrão, por mais que seja ladrão, estava com a filha no hospital, numa situação de vida ou morte, mas ele não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Então eu fiz ele achar a carteira para ele poder pagar, porque a menina não tem nada a ver dele ser ladrão ou não. E o menino que era para ser preso, ele era para ser preso porque ele ia viajar e o navio ia afundar. E no final das contas, ele ia morrer. E no final das contas, ele morreu, porque ele acabou indo viajar. Mas ele era para passar uma noite na prisão, para ele não pegar um navio. Aí o Buda falou, meu Deus. Então, moral da história, a gente não sabe se está certo ou se está errado, mas a fé do tamanho da mostarda, do grão de mostarda, é nessa hora que a gente tem que usar. Porque mesmo a pior situação, ela ainda tem um motivo de ser boa. Isso ficou na minha cabeça. Acho que eu levo toda vez que alguma coisa acontece errado, eu penso nisso. Não, é fantástico. A gente não tem noção das coisas, como elas funcionam e como elas se intercadeiam, como as coisas estão ligadas umas às outras. E a gente, independente de qualquer coisa, a gente passa por situações que fazem a gente crescer. A gente nem sempre vai ter como essa história que Jesus explicou para o Buda qual que era a intenção dele real, o que estava acontecendo por trás. A gente nem sempre vai saber os bastidores. Mas a gente tem que ter fé, concordo com você. E você falou uma coisa bacana. Qual que é a forma da gente encarar? A vibe com que a gente vai encarar? O sofrimento vai existir. Como a gente vai tratar esse sofrimento e como a gente vai usar esse sofrimento, cabe a gente. está muito mais nesse sentido. Mas vamos continuar aqui para a gente seguir um pouco mais. Tem uma outra provocação que eu faço aqui. Já que o sofrimento é importante para a gente, eu fico imaginando conversa desses dois, falando assim, fica de boa, a gente tem que sofrer mesmo. Então está tudo bem. O sofrimento está legal, deixa assim. Tem que sofrer. O pessoal que está passando por uma situação de miséria, de dificuldade, tem que sofrer mesmo. Então, tem uma outra parábola aí do trazer da espada, da discórdia, quem vai trazer a discórdia, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não vou deixar para... Não sei nem se a gente já tratou dela aqui, mas assim, ficar de boa, a gente tem que sofrer mesmo. É isso? O sofrimento está aí, então deixa. Faz parte, gente. A gente tem que ter o sofrimento para evoluir. Galera aí está evoluindo aí na rua. Vamos deixar isso para depois? A gente volta, eu prometo que a gente volta ali. Eu prometo que a gente volta a falar sobre esses caras aqui. Mas antes, não seria mais fácil, então, se a gente fosse criado perfeito? Outra referência ao desenho animado, vocês lembram do Peter Perfeito? Não seria mais fácil se a gente fosse criado assim perfeito? Alma criada perfeita, como querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender a sua perfeição, sua felicidade, sem termos de comparação, sem permutas possíveis com seus semelhantes, perfeitos quanto ela, sem objetivo para a sua atividade, seria condenada a inação, a inércia, o que seria o pior dos estados. Ou seja, se a gente fosse criado perfeito, se a gente não precisasse da matéria como obstáculo útil, não precisasse vir aqui reencarnar, já vai vir pronto já, a gente não ia nem saber o que a gente tinha conquistado, quem que a gente era mesmo. A gente não ia... Tudo aquilo que foi ficando registrado no nosso super espírito, que a gente foi evoluindo, que a gente foi crescendo, cadê? Como é que ele vai ser perfeito se a gente não registrou nada? A gente não trabalhou nada, a gente não sentiu isso, a gente não vai ter... A gente não vai perceber que a gente é feliz, que a gente é perfeito, nem perceberia isso. Não existe. Não existe a perfeição sem a gente passar pela nossa sombra, como disse o Marra, sem a gente trabalhar a nossa sombra. A gente não chega lá sem trabalho. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Não dá para a gente ficar sentado na nossa poltroninha ali achando que a gente vai virar herói da noite para o dia. Não existe isso. Essa ideia de a gente nascer perfeito seria muito legal, mas a gente não saberia nem o que é essa perfeição se a gente fosse criado perfeito. A gente não seria... É um paradoxo, né? A gente seria criado perfeito e não saberia o que era a perfeição. A gente não saberia saber quem somos. Exatamente a necessidade do contraste, né? Que a gente começou um pouco atrás. Você tem que ter o contraste. O contraste tem que existir. Você tem que conhecer os dois lados da moeda. Pois é. E aí entra uma questão de mérito, Marcelo. Porque aí, nesse mesmo trecho do livro do Leão Deni, ele continua, né? Porque viver para o Espírito, é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer, frise o merecer, destaque para o merecer, é necessário ter penado, lutado, sofrido. De novo aquele negócio. Sofre aí que é preciso, hein? De novo aquele discurso do Emmanuel lá. Sofre que faz parte. A gente fica incomodado, né? Mas para gozar de abundância, é preciso ter conhecido as privações. E aí essa palavra mérito, né? Merecer, isso me chama muita atenção às vezes. Que a gente sempre fala, vem com essa história, ó, vamos ensinar a pescar. Essa galera aí que está com dificuldade, nossos amigos estão com dificuldade, vamos ensinar a pescar. Porque, assim, eles têm que ter luta, né? Tem que se esforçar. Não dá para eu ajudar ele, assim, ele é pegar o peixe que eu pesquei. Se esforça, meu! Eu vou te ensinar a pescar, hein? É lógico que ensinar a pescar é importante, né? As pessoas terem essa coisa e, assim, a gente vai aprendendo a pescar conforme a gente vai evoluindo nas nossas vidas e vai tratando as nossas sombras, né? Como disse o Maia. Mas, assim, aí tem uma... Eu vou colocar uma outra tirinha aqui, né? Vou ensinar a pescar, né? Ó, Acabou minha isca. Você tem uma caneta, cumpadre? Tenho, mas para que você quer uma caneta, né? Ó, está resolvida. Não tenho a isca, né? Mas sou esperto, ó. Né? Ah, fiz go! Fiz go, sou! Fiz go! Assim, tem uma frase legal que dizem que foi o... Não sei se vocês já ouviram falar do Mujica, né? Parece que foi ele que disse, eu não coloquei o nome dele aqui porque eu não tenho certeza. A gente pega, às vezes, algumas frases na internet que dizem... Atribuem às pessoas. Como a gente não tem certeza, eu não ponho aqui. Mas eu achei legal essa colocação, né? Dizem que não se deve dar o peixe ao povo que devemos ensiná-lo a pescar. Verdade. Mas se lhe tiramos o barco, os anzóis, a vara de pescar, ou a isca, como foi o caso aqui, né? Temos que começar a lhe dar o peixe. Né? A gente tem que lembrar que a gente não está largado desse mundo para sofrer sozinho. A gente tem amigos, a gente tem lutas, companheiros lutando com a gente nessas jornadas para a gente se apoiar. E essa é uma coisa legal porque a gente vem falando do problema do ser do destino da dor. Até então, a gente vem falando da nossa luta individual, do nosso crescimento individual, a gente lidar com as nossas sombras. mas, gente, o legal está aí. A gente não está aí para lidar com as nossas sombras sozinhos. A gente tem um mundo aí. A gente tem relacionamentos inúmeros que a gente pode ter na vida com amigos, com pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Pessoas com quem a gente não se dá tão bem, pessoas com quem a gente se dá melhor, mas a gente não está largado do mundo sozinho. Isso é uma coisa importante da gente lembrar nesse contexto. Então, vamos... Oi, Jorge, só. Engraçado que quando a Sani falou da árvore, da mostarda e as aves, né? Que ela colocou como as bênçãos, eu, na minha cabeça, a minha ideia era outra. A minha ideia é exatamente quando você consegue compartilhar com outras pessoas os bens que você tem, as coisas boas que você tem, a sua evolução, o seu progresso, né? Então, você acaba atraindo outras pessoas que precisam daquele momento e você consegue compartilhar e aí elas vão multiplicar também do mesmo jeito que você conseguiu crescer e multiplicar a sua árvore, elas vão crescer e multiplicar. Então, com essa teoria anterior que fala que você não está sofrendo sozinho, né? Então, vão ter pessoas que vão estar com a árvore um pouco mais frondosa do que a sua e você pode ser o pássaro naquela árvore dela naquele momento. Sim, sim. Ou até, ou menos frondosas, né? E você também vai relacionar tanto com pessoas que estão com a árvore mais frondosa ou menos frondosa, né? E lembrando que, assim, a gente está guardando tudo isso no nosso perispírito, como eu disse, né? E aí, lembrar que nossos atos, nossos pensamentos se traduzem em vibração. E aí, lembrar aquilo que a Dani colocou aqui, né? De como que a gente vai lidar com esse sofrimento, né? Como a gente vai lidar com tudo isso? A gente tem que usar o nosso pensamento da melhor maneira para a gente lidar com esse sofrimento e usar para crescer, para se transformar, né? O nosso pensamento pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente tem que usar esse pensamento, essa nossa... A gente tem que ir trabalhando nossa... Ao mesmo tempo que a gente vai agindo, a gente vai trabalhando nossa mente, nossa... E moldando o nosso perispírito para ficar com o estado vibratório melhor, né? Ela até fez referência aqui, a Sunny, agora na primeira parte sobre o hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Tudo bem, a gente tem que sofrer. A gente faz parte do sofrimento, mas a gente não precisa cair nessa vibe, como eu disse a Dani também. Não precisa não cair nessa vibe, né? Assim, os pensamentos e, assim, os pensamentos de ódio, de vingança, desejo predicar proveniente do exterior, que às vezes a gente vem, só atingem a gente se a gente não estiver bem, se a gente estiver vibrando na mesma sintonia. Então, para a gente aliviar um pouco esse sofrimento nosso, a gente precisa pensar melhor, estar numa vibe melhor, independente do que a gente esteja passando. Nem sempre é fácil, é lógico que não é fácil, mas aí é que está. A gente vai trabalhando esse nosso estado vibratório também, esse nosso pensamento, a gente vai com o nosso pensamento vibrando de forma diferente para passar por esse sofrimento de uma maneira melhor, né? E também ajudar os outros a passarem pelo seu sofrimento de uma melhor maneira, né? Não precisamos entrar nesse ó Deus, ó vida, é azar, ai que saco esse Emmanuel que só fica falando que a gente tem que sofrer. Não, gente. O que a gente tem que sofrer é fato, o que a gente sofre é fato. Mas como a gente lida com isso, é outra coisa. Aí depende da gente. O nosso estado vibratório depende de nós. Diga, Marcelo. É o início daquele livro A Sustentável Defesa do Ser. Que a gente pode dizer assim, ninguém gosta de ter alguma coisa apertando o pescoço, não é, Rogério? Mas quando os filhos são pequenininhos e eles vêm e dão aquele abraço, assim que só consegue abraçar o pescoço da gente, quase salta os olhos do pai, é a melhor coisa do mundo. Do mesmo jeito, ninguém gostaria de carregar quatro quilos de farinha para sair para baixo, mas o nenê que foi tanto tempo esperado não é peso. Do mesmo jeito, tudo isso que você está falando com o sofrimento, se eu encarar com o sofrimento, vai ser sofrimento. Mas se a gente encarar com uma oportunidade, aí muda a figura. Por isso que eu disse, nós vamos mudar o nome, nós não vamos acabar com o mal, nós vamos mudar o nome dele. E você percebe, Marcelo, que é uma coisa que é um ciclo, que você, com o estado vibratório melhor, você passa pelo sofrimento, você passa melhor pelas situações, aí seu estado vibratório vai melhorando, e aí você vai crescendo, e é assim que a gente vai se transformando. A ação contínua de cada um modifica a sua própria natureza, depura ou materializa o seu invólucro fluídico. E aí, a gente tem que lembrar, e essa é outra frase que eu peguei do livro aqui, que eu achei muito legal, que tua obra mais bela é tu mesmo. Ou seja, a gente consegue fazer o diabo com a gente mesmo, perdão pela palavra, mas a gente consegue fazer o melhor da gente, a gente consegue, olha o que a gente consegue fazer quando a gente trabalha internamente, quando a gente lida com as nossas sombras, aprimora, nosso estado vibratório vai melhorando, a gente vai tirando essas coisas grosseiras, essas partículas grosseiras, e a gente vai melhorando, e a gente vai criando uma bela obra que somos nós mesmos. Pouco a pouco, a alma se eleva, conforme vai subindo, vai acumulando o saber, a virtude, lembra que tudo vai ficando registrado no nosso super espírito, e a gente vai se sentindo cada vez mais ligado com os nossos semelhantes, porque parece que a gente está crescendo sozinho, de novo, a gente não está crescendo sozinho, a gente vai se ligando com os nossos semelhantes, comunicar mais com o social, com o planetário, e a gente se eleva cada vez mais, e quanto mais a gente se eleva, mais a gente se liga aos outros, porque parece que aquela busca pela reforma íntima que a gente diz é tão íntima que a gente não olha para os outros, não. Quando a gente faz isso, a gente cada vez mais vai crescendo e vai olhando para os outros e vai fazendo parte dessa pujança universal. Porque o mal não tem existência real, não tem mal absoluto. Em toda parte, todo mundo está tentando melhorar. Ainda que existe uma força que não é obrigado a gente melhorar, como a Sani disse também, a lei do progresso empurra a gente. A gente tem a liberdade de não ir, mas a gente vai, porque é inevitável, é o amor que puxa a gente. Apesar do sofrimento, a gente vai nesse negócio porque a gente está, o destino da alma é uma coisa melhor, é uma coisa maior, é uma coisa bacana e a gente segue isso, é o nosso destino. Nesse sentido, a gente tem um destino escrito. A gente não tem o caminho certo que a gente vai percorrer determinado, mas a gente tem um destino certo que é a perfeição da nossa alma e essa busca pelo amor. Isso, nesse sentido, o destino existe e existe muito. Agora, voltemos a esse ponto. A gente está quase terminando aqui. Voltemos a esse ponto. Eu falei que ia voltar nesse ponto. Fica de boa, a gente tem que sofrer mesmo. Como a gente tem sofrimento, beleza, a miséria está aí, ela é necessária. Vamos lembrar primeiro o seguinte, que nem tudo é lei de causa e efeito. Tem gente que escolhe passar por dificuldades por escolha. Eu quero passar porque eu quero aprimorar, quero passar por essa fase. Então, cuidado de dizer ele está sofrendo porque ele mereceu. Lógico que muitas vezes isso acontece. A gente sabe, lei de causa e efeito funciona, mas nem sempre é isso. A gente tem tendência a criar regras. Então, esse é um primeiro ponto, ele fala aqui no livro rapidamente, mas esse tipo de coisa eu faço questão de ressaltar. Mas vamos em frente. eu tenho meus direitos. Isso aqui é um, sei lá, um trabalhador que está prestes a entrar em greve, reclamando dos direitos. Assim, por que ele está reclamando dos direitos? Cara, você tem que sofrer, meu amigo. Você tem que sofrer. Faz parte do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida. Sofrimento, muitas vezes, nos causa indignação e nos faz reivindicar nossos direitos. Aí, Leandrini fala no livro, nas reivindicações atuais, a noção de direito é objeto de excessivas especulações. Legal que atual é 1800 e pouco. Ele é contemporâneo de Kardec, mas tudo bem. Continua atual. Nas reivindicações atuais, a noção de direito é objeto de excessivas especulações, sobrecitam-se os apetites, exaltam-se os ânimos. Às vezes, ouve-se o bramido da onda que sobe, o queixo úmido dos que sofrem, transforma-se em brados de cólera. As multidões contam-se interesses seculares ameaçados. Olha que interessante, né? Você vê, assim, uma revolta, né? O sofrimento gera uma comoção. E aí, eu já falei isso numa aula passada, onde a gente fala de direito, quando eu falei da lei de justiça e amor e caridade, que foi a última aula que eu dei, que a gente fala um pouco desse negócio do direito, né? Como, às vezes, a gente está tão privado dos nossos direitos que a gente fica revoltado, né? A gente sofre tanto que a gente se revolta. Agora, o indivíduo que encara somente seu interesse próprio e seu direito pessoal ocupa lugar inferior ainda na escala de evolução. Vamos dizer, eu não estou aqui falando que o cara não tem que lutar pelos seus direitos, não. Inclusive, esse cara, assim, muita gente, inclusive, que trabalha, eu falei pela roupa do cara, parece que ele está pronto para entrar em greve aqui. Se ele entrar em greve aqui, ele está falando que tem os direitos dele, mas você pode perceber que ele vai estar entrando em greve com uma categoria, né? Ele está voltando pelos direitos de outros, de vários. Ele está pensando no próximo também. Então, talvez, em vez de eu ter os nossos direitos, é nós temos os nossos direitos. Melhora um pouquinho a frase. Mas o ponto que eu quero chegar não é exatamente esse. O ponto que eu quero chegar é que, assim, é nessa frase que o Leandrini coloca também, assim, ser de unidos. Ele fala assim, você tem que falar, na hora que bate a revolta, você tem que pensar o seguinte, ser de unidos porque sois irmãos, irmãos desse mundo, irmãos da imortalidade, trabalhar em comum para tornar mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de tarefas futuras. Ou seja, não esquece, não é porque está sofrendo que você vai deixar os seus amigos sofrerem porque ele precisa passar por isso, não. O sofrimento existe, mas ele está justamente ali para a gente combatê-lo. A gente tem que combater a sombra, a gente tem que saber que ela existe, mas a gente tem que combater, tanto na gente quanto ajudar quem está próximo da gente a combater as suas sombras e as sombras que estão em volta. Ou seja, a gente tem que, assim, se o mal está aí, independente do que a gente chame de mal, ou o sofrimento está aí, vamos usá-lo no nosso favor e vamos trabalhar para extingui-lo e vamos exterminar o mal ou vamos usá-lo da melhor maneira e vamos ajudar o próximo principalmente. Trabalhar é para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Achei fantástico isso. ou seja, vamos se juntar. Vamos entender o sofrimento, mas vamos lutar juntos contra esse sofrimento, contra a desigualdade, contra problemas sociais. Vamos juntar juntos. Porque nós estamos juntos nessa batalha contra o sofrimento, contra a dor. A gente está sofrendo juntos, vamos trabalhar juntos. Então, o que eu achei legal dessa mensagem no final, que eu dependi do livro aqui do Deon Benin, é isso. A gente fala muito nesse sofrimento, nessa dor, isso tudo. No final, a gente percebe assim e a gente está junto nisso. Vamos dar as mãos. E aí a gente cresce. A história de uma alma não difere muito da história da humanidade. Isso é outra frase que eu tirei do livro. Só difere a escala, a escala das proporções. O mundo está evoluindo. A gente já falou sobre isso também. O mundo está evoluindo também. Nós estamos evoluindo. E vamos evoluir junto. Vamos trazer. Quanto mais gente a gente conseguir trazer nessa batalha para a evolução, para a gente evoluir, vamos trazer junto, galera. E no final, a gente vai... Nós que somos protegidos, nos transformaremos em protetores. Porque nosso destino é a ascensão para mais alta, a sabedoria para a luz mais viva. E aí, gente... Eu não toco violão, tá? Eu não toco violão. Deixei isso daqui. Depois eu mando para vocês, para quem souber tocar, se quiser tocar. Mas isso é uma música que marcou minha juventude na época que eu ia na Seara, na época da área de infância e juventude da Seara, viu, Márcio? Na época que a gente... Lembro. A gente juntava todo mundo aí e começava a tocar violão e essa era uma das músicas que a gente tocava, que chamava Espírita em Sociedade, que era assim... Eu não tenho violão aqui, mas era assim... Todo espírita verdadeiro na sociedade age como a luz de um candeeiro. Quando nos propomos a crescer, consolar e esclarecer, levaremos confiantes à verdade. Jesus, exemplo de viver e de amar. Ah, exemplo de viver e de amar. Sim, vamos todos trabalhar, nova era começar, a família universal construir. Longe, muito longe, vai além quando o mundo se criou e nós todos nos unimos no sentimento do amor. Jesus, exemplo de viver e de amar. É isso, gente. Valeu. Temos ainda três minutinhos. Eu acho que você tem que mandar a cifra para o Marcelo Araújo, para a próxima aula, o Marcelo Araújo já ensaiar. A cifra está aí, mas eu não sei se... Está aí, Marcelo. O Marcelo Araújo é um tocador de violão, rapaz. E aí, quando a gente tiver um dia aí, Rogério, nós juntarmos... Eu troquei as cordas do violão, deve estar toda desafinada. A Mima também sabe, o Marcelo Araújo. A Mima sabe o violão desafinada, melhor. O meu está completamente desafinado. Eu troquei as cordas de semana. A Mima também sabe, então fica a provocação, para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. E é engraçado, porque o Rogério falou um pouco desse encontro de jovens que a gente sempre teve. Sei lá, estamos no 50º, nem sei mais qual, nem sei mais que ano que a gente está, mas acho que são quase 50 encontros de jovens. E toda essa história começou com um casal incrível, que é... O Sorak, de emoção. Eu fui contar e já estou chorando, mas enfim, um casal incrível que é a Dona Cândida e o seu Bruno e que tiveram a ideia de juntar jovens para falar de espiritismo. E vocês veem que os jovens não envelhecem, porque a gente continua indo no encontro de jovens e chega a ser engraçado. Eu já passei dos 50 faz algum tempo e ainda quero ir em todos os encontros de jovens, né? Porque quem sabe um dia, Marcelo Falcão, a gente não faz um encontro de jovens aí juntando Gold Coast e Brisbane e juntar todos esses jovens num grande encontro assim. Aí a gente conecta com a Sani, com o Gera, com o Silvio, com a Vaninha, com essa turma toda, porque na evolução espiritual a gente é, todos somos muito pequenos, muito jovenzinhos precisando um do outro assim, né? Então, eu acho que o melhor de estar aqui na segunda com vocês é esse momento da gente se dar as mãos. Obrigado, Gera, por nos lembrar de que o sofrimento, né? Você nos lembrou hoje, tanto você quanto a Sani, que a dor ela é inevitável, o sofrimento é que é opcional, né? Eu acho que essa, a dor ela vai ter, né? Agora, o sofrimento ele é opcional, você pode escolher o caminho do sofrimento ou não, né, gente? Que alegria, né? Muito bom. Alguém tem alguma coisa para dizer para o Gera, para a Sani ou não? Ou vamos encerrar ou a aura deles foi ruim, né, gente? Só agradecer, né? Só agradecer e parabéns por dois. Aulão. Obrigada! Obrigado, Tani. Muito bom, né, gente? Foi uma felicidade mesmo. Então, falar os corações para vocês e é de coração mesmo, de verdade. Obrigado por nos tocarem a alma. Então, nesse espírito, a gente vai encerrar que já deu o nosso horário. e dessa vez a gente vai precisar de uma alma generosa para encerrar para a gente assim do fundo do coração com toda a emoção. Vamos ver quem surge. É engraçado que esse nosso grupo é um grupo mais quietinho, né? Vai com Deus, Wendy. O Wendy, eu precisei. É um grupo mais quietinho, mas é um grupo que tem um coração gigantesco. Então, quem faz o nosso encerramento? Ah, vamos chamar a Mari pronto para a gente fazer. Quem sabe a Mari não encerra para a gente. Mari? Ok, peraí. Vamos lá, Mari. Faz o nosso encerramento, por favor. Então, vamos fechando nossos olhos agradecendo ao nosso Pai Maior por mais essa noite de estudo, pela generosidade da Sani e do Rogério por sempre estar nos inspirando e ensinando mais sobre o Evangelho e como viver a nossa vida hoje aqui nesse caminho da nossa reforma íntima. Vamos abençoando toda a nossa Austrália, o nosso Brasil, agradecendo cada mentor aqui trabalhando para a gente, agradecendo aos nossos amigos espirituais que ficam felizes a cada grande mostarda, a cada pedacinho de fé e a cada mal que a gente consegue aprender com os contrastes da vida. E assim, com o nosso coração cheio de amor, peço uma luz ao nosso Brasil, todas as pessoas que hoje estão enfrentando o Covid e as suas famílias, para que Deus continue abençoando e tudo, porque a gente acredita que tudo está acontecendo por um motivo maior, porque a gente confia que assim seja. Obrigado, Mari, querida, obrigado mais uma vez, Sani e Gera, pelo carinho de vocês e obrigado a cada um de vocês que está acompanhando a gente toda segunda-feira. Lembrem que amanhã, terça-feira, no Gold Coast Spirit Center, ainda virtualmente, não estaremos ao vivo. Se conectem a partir das 18 horas e 50 minutos, que teremos a nossa preleção e ter o nosso passe também. Uma excelente noite para vocês, beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gera, mais uma vez. Obrigada, gente.